Deus nunca vai te levar a um lugar de prejuízo. Entenda, o não dele te leva mais longe do que o sim que você desejava ouvir. Talvez hoje você não entenda isso, mas amanhã você vai agradecer. Nós não sabemos pedir, mas Deus sabe exatamente como responder. E o não dele já te livrou de tanta coisa? Já te guardou de tanta coisa? Você só não consegue ver isso agora. Mas é como Jesus diz em sua palavra, aquilo que você não entende hoje, logo, logo você entenderá. Porque ele vai te mostrar, mas por enquanto continua seguindo e agradeça, até mesmo pelos não que Deus te dá. Porque ele está te levando mais longe e está te abençoando. Se você crer, toma posse em nome de Jesus.